Missionário Vá Missionário Vá Missionário Vá Vá levar a mensagem de Cristo O tempo é agora, não pode parar E tem em todo lugar Que Deus te ordenar Estamos nos últimos dias A mensagem temos que anunciar Em tempo e fora de tempo E em qualquer lugar Missionário Vá Missionário Vá Esta é a grande missão Foi Jesus quem ordenou Não devemos recuar E de por todo mundo a palavra anunciar Não devemos nada temer Pois quem mandou foi Jesus Se a ordem veio dele Ele se responsabilizará Missionário Vá Missionário Vá Missionário Vá Missionário Vá Missionário Vá Vá levar a mensagem de Cristo O tempo é agora, não pode parar Missionário vá, missionário vá A levar a mensagem de Cristo O tempo é agora, não pode parar E tem em todo lugar que Deus te ordenar Estamos nos últimos dias A mensagem temos que anunciar Em tempo e fora de tempo E em qualquer lugar Missionário vá, missionário vá Esta é a grande missão Foi Ele que ordenou Não devemos recuar E de pôr todo mundo a palavra anunciar Não devemos nada temer Pois quem mandou foi Jesus Se a ordem veio dEle Ele se responsabilizará Missionário vá, missionário vá Vá levar a mensagem de Cristo O tempo é agora, não pode parar Missionário vá, missionário vá Vá levar a mensagem de Cristo O tempo é agora, não pode parar Missionário vá, missionário vá Missionário vá, missionário vá Vá levar a mensagem de Cristo O tempo é agora, não pode parar Missionário vá, missionário vá Vá levar a mensagem de Cristo O tempo é agora, não pode parar Missionário vá, missionário vá Missionário, vá Missionário, vá